Papão estreia com vitória no Parazão 2023, Leão vai a Ipichuna jogar contra o São Francisco e tem uma rodada quente pelo Parazão neste final de semana. Tudo isso e muito mais aqui no Nesf, pra você, Segundo Guerra. O Paissandu estreou vencendo no Campeonato Paraense e, de certa forma, convencendo o seu torcedor. Com a cruzulotada, o Papão derrotou a equipe do Itupiranga por 3x1. Mário Sérgio foi o nome da partida. O atacante bigolou, fez dois gols, um cobrando pênalti de Cavadinha e outro numa bela cabeçada. O time do Itupiranga foi valente, lutou bravamente, tentando uma melhor sorte. Chegou a empatar o jogo ainda no primeiro tempo, mas sucumbiu diante da expulsão do Luquinhas no início da segunda etapa. E aí, o venezuelano Robert Hernandes liquidou a fatura, fechando o placar em 3x1. Não foi uma exibição exuberante do Paissandu, longe disso. Paissandu apresentou defeitos, acabou permitindo, por exemplo, o gol de empate da equipe do Itupiranga. Teve alguns jogadores que ficaram devendo uma melhor exibição. Mas a gente destacaria, além do artilheiro Mário Sérgio, a boa performance do João Vieira, que vem caindo nas graças do torcedor bicolor. João Vieira acabou, inclusive, improvisado na lateral direita no final do jogo, Quando Márcio Fernandes tirou o Samuel Santos e optou em colocar Robert Hernandes mais à frente e não utilizar o Igor Bozel, usou o protagonismo e, acima de tudo, o ecletismo do João Vieira e o colocou para o lado direito. O Paissandu conquistou uma vitória, ficou confiante para a próxima partida, que será terça-feira contra o Tapajós dentro da Curuzu, e tem algumas peças ainda para movimentar. A surpresa no time foi a entrada do Alex Matos no começo da partida. O Paissandu jogou num 4-3-3, abrindo o Bruno Alves na direita, o Alex Matos na esquerda e o Mário Sérgio infiltrado, centralizado. Foi assim que o Paissandu jogou e conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Paraense. Estreou com o pé direito o Papão. Agora, no final de semana, o complemento desta segunda rodada, aliás, com jogos interessantes. Tuna e Águia, sábado, 10 da manhã, no Souza. O confronto das nossas duas equipes que vão nos representar na Série D do Campeonato Brasileiro. À tarde, em Tucuruí, teremos Independente e Cametá. O confronto de duas equipes campeãs paraenses, os dois interioranos que já levantaram o caneco do Parazão. Ainda no sábado, teremos o confronto entre Caeté e Tapajós. Domingo, teremos a estreia do Bragantino. O Bragantino vai receber o Castanhal no Diogão. E teremos o Remo jogando contra o São Francisco. São Francisco e Remo vão se enfrentar em Ipichuna do Pará, no domingo, às 15h30. São Francisco que venceu na estreia, como o Clube do Remo, vai ser o Choque dos Leões. E o Remo tem uma novidade, Marcelo Cabo vai contar com Leonan de volta à lateral esquerda. Sem dúvida, um grande reforço para o Clube do Remo. A única alteração que o Cabo fará na equipe será a entrada do Leonan. Então o Remo vai jogar com Vinícius, Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan. O Shoah, Richard Franco, Pablo Roberto e Soares. Na frente, o Remo terá Diego Tavares e Muriqui. Time pronto, preparado para este jogo contra o São Francisco em Ipichuna. Expectativa de um grande público para prestigiar o Choque dos Leões. É o Parazão pegando fogo, amigos. Entrando num clima mais forte. Teremos no meio de semana a terceira rodada. Depois, para tudo para o Carnaval com Copa Verde e Copa do Brasil. E o jogo atrasado da primeira rodada entre Paissandu e Bragantino deve mesmo ser confirmado para o dia 23 de fevereiro, quinta-feira, na Curuzu. E a partir da sequência, teremos então as rodadas cheias, seguindo com a fase classificatória do Parazão 2023. Bola rolando e as torcidas se animando. O Parazão está mesmo esquentando. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima.